Eu tava falando que era uma mulher que o Future pegou e que depois o Drake roubou. Palco do Rolling Loud, vocês estavam animados. Isso aí foi... É isso que deu a merda entre os dois, né? Mano, quando ele falou grid, eu falei, cara, eu não acredito, cara, não. Ele tá zoando, ninguém menos do que o Jamoran, cara. Vamos lá, vamos começar então com a primeira diss do Drake. Começou uma guerra, já viram o vídeo aí no canal. Um change aqui e ali, vambora. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, em pleno sábado de tarde, vazou a faixa Push Up, Drop and Give Me 50, que supostamente é a resposta do Drake a todo mundo no rap que tá atacando ele. Em quatro minutos teve tiroteio pra tudo quanto é lado. É esse vídeo? Com o Metro pro Filtro, pro Jamoran, pro Ricky Ross, especialmente pro Kendrick Lamar. E olha, toda hora que eu faço uma atualização aqui, aparece uma informação nova sobre essa diss, então eu vim analisar ela completamente pra gente entender tudo que o Drake tá falando aí nela. Mas antes, vá lá, galera, Gerson na área. Gerson na área. Ó, se inscreve no canal, deixa o like também antes do vídeo começar, me segue aí nas redes sociais que é essa daqui. E, como vocês sabem, eu lancei uma música chamada Preto Não Anda de Cabeça Baixa, que eu vou colocar no final desse vídeo aqui, pra você ir também lá no meu canal de música, lá onde eu faço meus rap, e dá uma curtida lá no vídeo também, adicionando a tua playlist. E tamo junto, que é muito em breve, a música nova... Gerson tá trabalhando. Vamos analisar isso, que eu tô muito ansioso, na moral. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que essa música é uma grande homenagem à música Drop and Give Me A Fifty, do rapper Mike Jones. Só que aqui o Drake adicionou a palavra push-up, que significa flexão, e já já a gente vai falar sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, até o beat que o Boy Wanda, que foi o cara que produziu essa faixa pro Drake, é parecido com o beat do hit do Mike Jones. E a primeira frase que já me chama a atenção nessa faixa é Eu nunca poderia ser fã número um de ninguém. Ser o primeiro número um, eu tive que colocar na sua mão. Essa barra aqui é muito fácil de derrubar. Muito forte essa, mano. Porque claramente o Drake tá falando sobre o Future, quando ele fala lá em Like That, que o Drake, na verdade, é o fã número um do Future. Vamos combinar que o Future editou muita coisa aí do rap, do hip hop, da década passada e até hoje, né? A gente vê que ele tá se renovando pra caramba, principalmente com essa parceria agora com o Metro Boom. Só que, na verdade, o Drake fala que é o contrário. Inclusive, o número um, o primeiro número um do Future, quem deu pra ele foi o próprio Drake, na música Way Too Sexy. E o Drake continua. Pô, e assim, eu até falei isso, né, mano? Esse argumento de que o Drake deu o primeiro, tá ligado, o primeiro milhão pra algum desses caras, o primeiro grande sucesso, pô, é muito gigante, pô. É muito gigante, pô. Ele pode usar esse argumento, tipo, pra sempre nessa treta, tá ligado? Esses otários não são contratados pra nada fora dos Estados Unidos. Aí, ó. Eu tô em Tóquio, porque eu sou grande no Japão. Eu sou hitmaker. E vocês dependem de hit. Essa barra aqui me lembra muito uma entrevista que o Snoop Dogg deu pro... Eu acho que foi no The Shop, que é o programa de entrevistas lá do LeBron James com o empresário dele, o Maverick Carter. Aquele? E vários rappers serem grandes nos Estados Unidos e não serem nada em outros países. Mas alguns outros que são grandes mundialmente. E quando esses caras são grandes mundialmente, o que, na verdade, não é o que acontece com a maioria, né? Muitos deles só são famosos nos Estados Unidos. Porque a gente não tem essa visão aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos... Pô, esse argumento é muito forte também. ...a América é algo muito grande. Significa que você é um artista global, é um superstar, é um cara brabo. Pô, esse... E o Drake se gaba aqui. Ele fala que ele pode fazer show em qualquer lugar... Pior que ele pode. E esses rappers que estão atacando ele só podem fazer show nos Estados Unidos. Pô, porra, Arthur. Porque eu não vou arrancar corrente nenhuma... Ele é global, pô. É... O Drake é, pô. Tá maluco? ...calçando apenas 39. Em várias passagens dessa diz, o Drake... Mas eu acho que o Kendrick também erra. ... duas coisas. Primeiro, com essa parte aqui, que faz parte da barra lá de Like That Kill, o Kendrick toda hora fala que vai roubar correntes e tal. Várias vezes isso vai aparecer durante a diz do Drake. E a outra é a zoação que ele faz com o tamanho. Assim como o J. Cole fez já em 7-Minute Drill, aqui o Drake não faz diferente. Ele também dá uma boa, dá uma gastada do fato do Kendrick só ter 1,65m. Além de também ser uma indireta ao último álbum do Kendrick, chamado Mr. Morale and Big Stepper, que até o J. Cole também zoou ele, né? Como sendo um dos piores, o Drake aqui também faz isso. Mas ele fala aqui, tipo assim, como é que o Kendrick tá se sentindo tão confiante assim? Tipo, eu sou o Big Stepper. O Big Stepper é o cara que tem grandes passos. Se ele só calça 39. Esse é o latido com mordida, mano. E aí? Olha o Drake, cachorrão do For All The Dogs aí de volta. Isso aqui, na verdade, é um ditado americano, que a gente pode traduzir aqui pro nosso brasileiro, né? Que fala aqui, cão que late não morde, ou cão que ladra não morde. Que significa, quem fala, 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 na verdade não faz 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 nada. Só que o caso do Drake, segundo a Disney, é bem diferente, porque ele é um cão que late, um cão que morde. Agora, nessa parte aqui, eu acho que tem um bagulho... Pera aí, o cara acabou de falar ali, pô, não conheci o Kendrick nessa treta. Eu acho que o Kendrick não é tão forte fora da bolha. Pô, papo reto, mano. Pô, sempre tive a sensação de que o Kendrick era... Não é que é estouradar. Eu não acho que o Kendrick seja tão estourado como o Drake, né? Isso é um fato falar. A gente já falou sobre a qualidade aqui, se um é melhor do que o outro ou não, acho que o Kendrick é melhor, obviamente. Eu escuto mais músicas do Drake, eu já falei isso aqui, já usei esses argumentos também. Mas, pô, será, velho? Não é absurdo falar, né? Cipar isso. O bagulho mais grave até agora nessa Disney, olha só. Distorção, baby. A sua carreira inteira você tem sido roubado, porque o Top falou pra você cair com 50 igual flexão. Pra quem já foi do quartel aqui, a gente consegue interpretar muito bem essa parte de flexão aqui que ele fala, como, literalmente, sai com 50 pra mim aí, tá ligado? Também é uma referência a um vídeo que ficou viral aí, a papo de uns dois anos, que era o Kendrick Lamado completo nada, caindo com flexão lá no meio de um jardim lá, fazendo várias flexões amarradão. Ok. Tem o segundo lado dessa moeda aqui, que é o fato de esse Top que ele tá falando aqui, se refere a Top Dog Records, mais precisamente ao Anthony Top, né? Que é o dono da Top Dog Records, que é a ex-gravadora do Kendrick Lamar. O que ele tá querendo falar aqui, na verdade, é que essa gravadora, quando lançou o Kendrick, eles fizeram um contrato do Diabo, tá ligado? Que, tipo, todos os trabalhos que o Kendrick fizesse, a gravadora teria 50%. Por mais que o Kendrick já tenha saído há algum tempo dela, até hoje esse Anthony cobra os 50% de tudo que o Kendrick Lamar faz na música. Por isso que a Top Dog Records ainda recebe 50% de tudo que o Kendrick ganha. E isso aí faz o Drake se gabar de ser mais rico do que o Kendrick, né? Porque ele tem uma liberdade profissional aí pra poder fazer o que ele quiser com a música dele. Inclusive, algum tempo atrás tinha saído a notícia de que o Drake tinha assinado um contrato milionaríssimo com uma gravadora, e ele tinha o direito de várias músicas dele, né? Ele tinha direito às mastas, né? Que são as fitas originais com as gravações dele. Problema esse que vários artistas estão tendo ao longo dos anos aí, né? Caralho, 2,5 bilhão! Daqui a pouco eu vou falar dela, ela teve que regravar todos os seus álbuns por causa de problemas parecidos com esse. Mas no caso do Drake, ele não tem esse problema porque o cara é o cara. E não, ironicamente, foi essa galera da Top Dog Records que deu uma debochada braba do J. Cole quando ele lançou o 7-Minute Drew. A galera falou um monte de coisa do Cole no Twitter, e eu já falei nesse vídeo que a gente desenrola a diz do cara. Mas aí, pô, chegou o Drake e tacou até os caras. Seu último trabalho, Kendrick, não foi muito bem e você cagou pra isso. Eles te dão desculpas porque detestam me ver pegando fogo ou me ver no áudio. Aqui, assim como o J. Cole, o Drake tá querendo falar que o Mr. Morale and the Big Steppers foi um fracasso, assim como o J. Cole falou na... Vocês acham que foi? Só que diferente de vários cantores, vários rappers, né? Vários artistas, que quando um trabalho não vai bem, a pessoa fica preocupada. No caso do Kendrick, ele simplesmente cagou. Ele meio que não se superou, ele não fez nada melhor, ele não lançou um outro álbum, ele fez poucos feats depois desse período. Além desse álbum ter trago vários recordes negativos pro Kendrick, como ter a maior queda da Billboard Hot 100 da história, ele não ter perdido tanto quanto o Damn, quanto o Tupimpa Butterfly, quanto o Good Kid, Mighty City, enfim. É melhor você fazer show dentro daquele lugar pequeno. Ou seja, o Drake aqui também tá jogando na cara do Kendrick, que ele tem que fazer shows em lugares muito menores, porque os seus ingressos para a sua turnê, né? The Big Steppers 2, acho que era esse o nome, tava vendendo muito menos do que a Big As What, que é a turnê do Drake. Além de ser mais uma zoação a baixa estatura do K-Dot. Agora a parte que eu mais gostei, que é essa aqui, ó. O Maroon 5 tá precisando de um verso pra parecer mais inteligente, então precisamos de um verso pros Swifties. Top, fala pra ele cair. Melhor cair com 50 pra eles. Aqui o Drake tá contestando o fato de o Kendrick ser o puro suco da pura nata do hip hop raiz, como ele é considerado pela crítica e pelos fãs, e o Drake ser um cara altamente pop, por mais que o Drake seja do rap. Mas aqui ele tá questionando o fato do Kendrick se vender para a indústria e fazer vários feats com a galera da música pop, muito pra enriquecer intelectualmente a galera do pop, como por exemplo o Maroon 5 e a Taylor Swift. Caso vocês não saibam, o Kendrick tem feat com os dois, tá ligado? Ele tem o feat com a Taylor Swift, do álbum 1989, que é a música Bad Blood, e tem feat com o Maroon 5 na música Don't Wanna Know. Um detalhe interessante aqui, como eu falei... Qual o problema disso? A Taylor Swift voltou pro estúdio pra regravar todos os álbuns que ela tinha gravado, porque ela teve problemas com a gravadora. Nisso, ela regravou esse 1989, que é o álbum que tem a música Bad Blood, que na versão remix tem o Kendrick Lamar, e quando a Taylor volta pro estúdio ano passado pra gravar as faixas, o Kendrick também vai e regrava de novo as faixas junto com ela. Então a Taylor postou uma foto no Instagram, fazendo uma grande declaração pro Kendrick Lamar, que deu uma viralizada. A gente também consegue interpretar essa barra aqui como uma indireta pro Future, porque ele... Ué, mas peraí, peraí. Como o Maroon 5... Pô, é visto... É mal visto os caras do rap fazer feat? É feat. É feat pop. E eles criticam o Drake por fazer pop. Aí, eu não tinha pensado nisso, né? Reclamam que o Drake tá fazendo coisa pra vender, e vão lá e faz... Faz feat com o Taylor Swift. ...na música Cold, e com a Taylor Swift na música Endgame, que tem até o Ed Sheeran junto. Você não está nos três grandes. A Cisa te eliminou, o Travis te eliminou, e o 217 te eliminou. Aqui, muita gente na internet tava falando que o Drake tava dando a opinião dele sobre quem são os três grandes da geração. O que, assim, eu acho meio equivocado, porque não é meio isso que ele tá falando. Eu acredito mais que sejam pessoas que talvez possam substituir o Kendrick nos três grandes. Eu acho que é isso também. Ou pessoas que ultrapassaram o Kendrick em matéria de vendas e relevância. O que eu acho essa segunda teoria um pouco mais viável, tá ligado? Eu também acho. Porque, se a gente for pegar aqui, dentro desse espaço de tempo que o Kendrick lançou o Mr. Morale, e a gente pegar e dar uma comparada nos trabalhos desses artistas aqui que foram citados, os álbuns dessa galera tiveram uma expressividade um pouco maior, não só em vendas, como em aclamação. O Travis com o Astroworld, talvez até o Utopia, não sei. A Cisa com o SOS, e o 21 Savage com o Hair Loss, e também agora com o American Dream. Interpreta-se Whipping Down muito isso, tá ligado? Como se os caras tivessem, tipo, tirado a relevância do Kendrick Lamar. Só que aí, durante a noite, a Cisa não ficou quietinha. E compartilhou um meme muito famoso nos Estados Unidos da atriz Nini Leakes, falando numa entrevista, percebam que sempre me envolvem nessas coisas. Não foi à toa que o Drake citou a Cisa aí, não. Como vocês sabem, a Cisa é boa de caneta também, sabe meter os raps, se ela se posicionar, meu irmão. Grande diferença entre o Mike daquela época e o Mike de agora. Que merda é essa? 21, mano. O que é um príncipe para um rei? Ele é filho, mano. Que o Drake, ou Ghostwriters, ela foi genial, porque essa tacada aqui, ela bate de frente com aquela frase lá de Like That, que o Kendrick Lamar fala sobre essa questão de que o príncipe viveu mais do que o Michael Jackson. Porque várias vezes, como a gente já sabe, o Drake se colocou no lugar do Michael Jackson aí, e diga-se de passagem, né, várias matérias aí, né, comparam realmente o Drake com o Michael Jackson em matéria de número, em matéria de relevância e impacto cultural para a geração dele. Caralho! E o Drake tomou isso pra si, tá ligado? E vive esse chato. Tem essa parada? Isso aí. Só que essa comparação do Kendrick com o Prince, ela não é aleatória. Ela vem da faixa Mask Off, no qual ele fala, vadia, meu cabelo solto, o Prince vive através de mim, da minha vida, eu sou o Prince. Ou seja, o Kendrick também se compara com o Prince, assim como o Drake se compara com o Michael Jackson. Só que, Prince, em inglês, a palavra Prince, significa príncipe. E o Michael Jackson, como todo mundo sabe, é considerado o rei. Então, o Drake tá falando que ele continua sendo maior do que o Kendrick, porque o Drake é o rei. E o Kendrick é o príncipe. Ou seja, o rei é o pai, e o príncipe é só o filho. Petro, cala a boca e vai fazer um beat, mano. Cara, eu tô rindo, mas eu automaticamente me lembrei do documentário Jan News, que conta a história do Kanye West, que tá disponível... Temos que ver, hein? No qual, no começo, no primeiro episódio, muita gente fala com o Kanye West, como se ele fosse apenas um produtor. E, realmente, ele era só o produtor. Fazia vários beats pra um monte de gente aí, fez várias batidas pro The Blueprint, o álbum icônico aí do Jay-Z. Mas, por causa disso, todo mundo só via ele como produtor. E o cara queria fazer música, o cara queria ser rapper também. Ele tinha barras pra soltar, mas ninguém dava crédito. E aí, em várias horas do documentário, o Kanye chega, pô, tem uma música pra mostrar? Olha aqui a minha música, Jesus Walks. Olha aqui a minha música, All Falls Down. E, galera, pô, maneiro. Mas, olha só, Kanye, vai lá e faz um beat pra mim. Não subestima o Metro não, hein, Drake? Vai que ele resolve fazer rima aí e fica maior do que muita gente. E me indiquem o Six. E vocês, rapazes? Nem saíram deles. E quando ficaram ricos, vocês tiveram que fugir. Dinheiro voando, ganha-pão do Abel. Merdas que a gente faz pelas vadias, vocês fazem pelos manos. Aqui, certamente, tem uma menção à questão do The Weeknd e de toda a galera da XO, né? Que é a gravadora dele. Na verdade, essa equipe que trabalha na XO e junto com o The Weeknd também, eles são muito fortes nos bastidores. Então, aqui, o Drake lança uma linha diretamente pra esses caras. Querendo dizer que eles estão trabalhando pra caraca pra soltar dinheiro pra enriquecer outros homens, tá ligado? Baseado nas barras anteriores dessa própria música aqui, a gente consegue ver que só nos dois... Abel The Weeknd, né? No We Don't Trust You e no We Still Don't Trust You, o The Weeknd tem vários feats, ou seja, vai rolar várias grandas aí, vários dinheiros que vão pro bolso do Metro e do Future. E isso aí não é só exclusivo pra eles. Que esse dinheiro só gira ali em torno de homem, tá ligado? E o Drake tá meio que zoando eles aqui, falando que as paradas que ele faz por mulheres, esses caras fazem por homem. Gatos, chicotes, correntes, perversos, perversos, perversos. Acho como se você estivesse tentando... Meu irmão, você tá viajando, cara. Você tá viajando. Esse tipo and Dale provavelmente pegou a sua garota Chanel. Pô, caso vocês não saibam, esse perverso, 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 é uma menção direta que é o Future na música Wicked, que ele repete perverso, perverso, Wicked, Wicked, dessa mesma forma que o Drake faz aqui. E tipo and Dale, pra quem não assistiu o último filme que saiu agora, é o Tic Teco, tá ligado? Tic Teco, Defensores da Lei, que são muito conhecidos até aqui no Brasil também pelo desenho animado que rolou lá nos anos 90, em que eles eram literalmente os defensores da lei. O que eles achavam certo, eles estavam defendendo. É a mesma coisa que o Drake tá fazendo aqui. Tem coisa que ele acha certo e essa parada ele vai defender. E principalmente essa mina Chanel aqui, que muita gente nos sites lá da gringa tava falando que era uma mulher que o Future pegou e que depois o Drake roubou. Palco do Rolling Loud, vocês estavam animados, isso aí foi... É isso que deu a merda entre os dois, né? Ah, não é, não. É essa, mina? Aqui é, obviamente, eles estão fazendo uma menção ao dia do Rolling Loud que o Future e o Metro Pume tocaram uma parte de Like That lá a pedido do Travis Scott. Isso aí, essa conversa a gente já conhece já. E segundo o Drake aqui, nesse dia foi o dia que o Metro falou que não foi isso. Ou seja, eles vão encontrar com o capiroto personificado pelo próprio Drake. No final da diz, vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Eu estou com um guarda-costas igual a Whitney. Aqui o Drake tá fazendo a menção ao filme The Bodyguard ou guarda-postas protagonizada pela Whitney Houston e o Kevin Costner que foi um maior sucesso em 1992. Porém, ele também tá fazendo outra menção àquela questão que o Kendrick falou que vai roubar as correntes de todo mundo. Só que o Drake, muito sacana, também tá fazendo uma menção ao próprio Kendrick, a família do Kendrick, né? Porque não, ironicamente, a esposa do Kendrick Lamar também se chama Whitney e é ela que aparece na capa do Mr. Morales and the Big Steps, o álbum que o Drake tá zoando a diz inteira. Os manos realmente me trouxeram aqui falando como se eu tivesse 50 anos. É... Aqui o Drake tá falando que boa parte da galera que consome rap é realmente a galera nova e a galera que consome bastante stream. E é essa galera que pegou o Drake e colocou ele no patamar onde ele tá. O que geralmente não acontece porque o pessoal novo não curte muito alguns artistas antigas. Eles gostam de artistas novos. E o Drake tá aí, papo de mais de 15 anos aí fazendo super sucesso. Então lá fora, essa mesma galera aí é a galera que costuma zoar o Drake às vezes chamando ele de coroa. Fato esse que acontece aqui no Brasil às vezes que eu vejo aí na internet o pessoal chamando o Felipe Rett de velho. É tipo isso que acontece com o Drake lá. Só que, aqui também, quando ele fala I'm 50, eu começo a achar que ele não tá falando só de idade, mas ele tá falando também do 50 cent. E os Estados Unidos também tem essa fama de ser coroa. Muito porque ele chega na internet, Twitter e Instagram e ele fala o que ele quer. Vocês viram que ele tá falando aí sobre o Diddy, tá falando de um monte de coisa. O 50 não podia deixar de dar o seu pitaco sobre toda essa confusão com essa galera aí. Ele, claro, tá do lado do Drake porque ontem de tarde ele postou no feed do Instagram um pedaço da desvazada com a legenda. Pô, um negão de pele clara tá fumando a cena inteira, tá ligado? Eu poderia pegar a sua última garota e alge... O homem tá do lado do Drake. Não posso acreditar que ele entrou. Esse cara tava fazendo 50 anos. Cada música dele que entrou nas paradas ele recebeu, acredito que uma contribuição do Drizzy. Gaste aquele pequeno cheque que você recebeu e fique forte. Já decidi meu lado. Aqui, meu irmão, é uma direta, nem uma indireta ao Rick Ross. Primeiro porque o Rick tem quase 50 anos, ele tem 48, eu acho. E aqui uma menção muito especial a todo o rolê que rolou entre o Drake, o Rick Ross e a mulher... Quer dizer, a ex-mulher do Rick Ross. Caso vocês não saibam, o Rick Ross terminou um relacionamento há pouco tempo e ele ficou bem sentido com isso e tal e a mulher também ficou sentida pro outro lado. E o Drake foi lá, muito esperto que ele é, mandou uns convites da turnê dele, de um dos shows, né, da turnê dele que ia rolar em Miami pra essa mulher que postou as histórias todo feliz. Fato esse que deixou o Rick Ross muito feliz para seguir o Drake nas redes sociais. Mas o Rick Ross que já é bem experiente nessa cena, não ficou muito atrás e quando o Metro lançou o Like That ele postou várias histórias lá curtindo... Por isso que o Rick Ross tava soltinho ontem. Também embolado. Só que o Rick Ross, cara, o Rick Ross é o Rick Ross, mas ele não deixou barato e no mesmo dia lançou uma diss contra o Drake. A gente ouviu essa... 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 Em vários momentos dessa diss do Rick Ross, a gente pode destacar o momento em que ele fala que o Drake denunciou o French Montana pra polícia, ele fala que o Drake fez uma plástica no nariz pra ele parecer mais branco e ficar mais diferente do pai dele, né, do pai do Drake que é negão. Além dele chamar o Drake de branquelo praticamente na diss toda e falar que ele é muito mais rico do que o Drake e ele não precisa de cheque nenhum dele. Ai, não é mais rico que o Greg, né? Não é mais rico que o Greg, né? Nós sabemos porque você tá brabo. Mano, eu nem tô viajando toda aquela merda de coração partida no Twitter pra vadir. Mano, quando ele falou o Grid, eu falei, cara, eu não acredito. Officer Rick. Ele tá zoando ninguém menos do que o Jamoran, cara. Pô, peraí, deixa eu até voltar a cabo. Mano, eu nem tô viajando toda aquela merda de coração partida no Twitter pra vadir. Mano, quando ele falou o Grid, eu falei, cara, eu não acredito, cara, não. Ele tá zoando ninguém menos do que o Jamoran, cara. Ele tá zoando. O Jamoran sobrou até pra NBA, cara. Pra quem não sabe, o The Grid é a famosa dancinha do Jamoran, que é jogador do Memphis Grizzle, pois que ele faz vários pontos em alguma partida de campeão. Grizzle não, eu descobri que o Jamoran postou várias paradas no Twitter quando o Like That foi lançado e eu não sabia dessa parada, tá ligado? Ele botou várias paradas dizendo que ele tá praticamente do lado do Metro. Só que o Drake fala na diz que o motivo do Jamoran tá do lado do Metro e do Future é pelo fato do Drake já algumas vezes ter saído com uma ex-namorada dele. E ele fica com o coração partido e postando várias besteiras no Twitter. E aquela droga de música que vocês têm não começou a briga com a gente. Essa droga tava fervendo como uma panela. Agora eu tô esquentado. Cara, eu já falei isso aqui, mano. E eu vou falar não importa do lado que você estiver. Essa diz do Drake que foi muito foda. A melhor que ele fez apesar da outra ter sido muito boa também sem ser a última, né? A Family Matter? Acho que é Family Matter o nome, né? Mas essa primeira aí que é a Post Ups, mano. Caralho, ele atacou foi todo mundo, filho. Mas foi geral. Foi geral. Várias referências, porra. Vários bagulhos. Tipo assim, não deixou ninguém... Não sobrou ninguém, irmão. Não sobrou ninguém que ele não tenha falado uma paradinha. Não importa com o que o Cole pensa. Aquela droga... A Family Matter é boa, mas só que a Family Matter ela é muito direta. Ela é muito boa também, mas ela é muito direta e mais pessoal, tá ligado? Essa aqui é mais, tipo... Como é que eu posso dizer? Ela é ofensiva artisticamente. Dá pra entender ou não? Ela era fraca pra caramba. Essa parte aqui não tem nem muito o que falar porque já tá muito explicativo. Ele tá falando que tá cagando pro J. Cole. Porque quando o Metro lançou sexta-feira o You Still Don't Trust You, a gente viu que claramente, né? Que... Não, não tão claramente assim, mas deu a entender um pouco que o J. Cole, ele tá meio em cima do muro e agora tá cagando um pouco mais pro lado do Metro Boomin e do Future e não mais pro Drake. O Drake tem uma arma entre as pernas. Parece que não era uma novidade pro Drake. Meio que ele já tava esperando que o J. Cole fosse mudar de lado. Estamos chamando o Top pra ver se o Top quer paz. Top quer paz. Top quer paz. Pô, aqui é outra menção a Top Dog Records, mas aqui acho que é mais o Antônio Top, né? Que é o dono da gravadora. Se liga que muitas das vezes aqui o Drake fala quer paz, quer paz, quer paz. Que em inglês é Wanna piece it up, wanna piece it up. Piece também pode ser paz, mas, assim, falando, ele quer dizer piece, que também é pedaço. Ou seja, o Top quer um pedaço, Top quer um pedaço, Top quer um pedaço, Top quer um pedaço do quê? Dos 50% de tudo que ele tem que ganhar. Isso nem é tudo que eu sei, não acorde um demônio. Isso nem é tudo que eu sei, não acorde um demônio. Cai todo mundo com 50, vocês, manos, que tão se unindo. Ih, é isso aqui. É o Drake mandando a galera parar de falar o que eles tão falando. Parar com esse rolê de diz aí, porque de onde vem isso aqui, pode vir muito mais. Então é melhor não acordar ele, porque pode ficar pior. Ameaça é essa também que o J. Cole fez em 7 Minutes Drill. Mas diferente do Cole, o Drake essa semana apareceu falando que ele de forma alguma vai fazer o que o J. Cole fez. Ou seja, se os caras lançarem alguma parada, ele vai ficar lançando, lançando, lançando e soltando várias informações sobre todo mundo. Você tem uma música guardada há 4 anos, libera essa parada e cala a boca. Pô, eu ia fazer um vídeo explicando isso aqui a papo de duas semanas atrás. Sabe por quê? porque o Léo Dias lá dos Estados Unidos lá, como a Jim Ross, ele falou, né, essa parada, que o Kendrick talvez tenha uma diz guardada há papo de 4 anos contra o Drake, tá ligado? Falando paradas pesadonas. Aqui o Drake tá, pô, instigando ele. Solta essa parada aí. Solta aí pra você ver. Isso só reforça a barra de cima, né, que o Drake falou que se a galera soltar mais paradas, ele vai acordar o Demo. Então, dito tudo isso, o que a gente conclui? Pai, o que é fogo no parqueiro, irmão? Essa diz aqui colocou fogo pra caralho. Muito boa essa diz, mano. Como isso é inteligência artificial? Eu acho que não é, cara. Eu acho que vazou de verdade. Por quê? Porque tem várias informações aqui que inflamou muita gente, como, por exemplo, essa questão aí do Ricky Ross ter soltado essa diz da diz pro Drake. Cara, eu não acho que se ele tivesse soltado alguma parada que não fosse verdade ou que não irritasse de verdade o Ricky Ross, ele não teria soltado isso. Fora vários outros tópicos aqui que depois que a gente lê na diz a gente se toca, como, por exemplo, essa questão do Jamoran que faz super sentido. Outro bagulho que me faz acreditar que essa diz é muito real foi o fato dele ter praticamente ignorado, praticamente não, ele ignorou o A$AP Rock aqui que, como vocês sabem, lançou uma diz bem pesada pro Drake na sexta-feira no álbum We Still Don't Trust You. E talvez o Drake não tenha lançado essa diz antes porque ele deve ter visto lá o que o A$AP fez e deve querer acrescentar aqui, colocar o A$AP aqui no rolê também. Então, por isso que eu acho que alguém pegou lá e vazou a parada antes do Drake finalizar e realmente lançar de vez para as plataformas digitais. E, na minha opinião, essa diz aqui ficou boa pra caraca. Eu também achei que ficou muito boa. Sendo Ghostwriter ou sendo Drake a ter escrito ficou muito boa. Aqui no canal você vai encontrar outros vídeos da gente analisando as outras diz dessa treta, tá? Eu vou só esperar sair uma nova atualizada do Drake de domingo, domingo à noite, pra gente fazer uma análise também.